Música 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 Então venha me dizer o que será 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 o que Pode segurar, então você quer que você vá Eu vou dançar, não dá um certo Eu vou no celular E tudo de bem e em paz Vem com você, vem feliz Você me abre os braços E a gente faz um prazer E você me abre os braços E a gente faz um prazer E você me abre os braços 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 E você me abre os braços